Mateus Moraes, muito bom dia meu querido Mateus Moraes, você está aí nas margens, o nome dessa BR, Mateus, por favor. Oi Otávio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha. E as margens do BR 153, exatamente pra falar de um caso que aconteceu nesta via tem um cavalo se coçando aqui, do lado esquerdo, os links do Mateus, tem cavalo, tem bicicleta, tem cachorro, tem de tudo um pouco, né Mateus? Otávio, Otávio, nós estamos doidos, viu? O cavalo estava longe, 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 só foi... Aí, ó, o outro traitorio... ...porque ele tem que ter as margens da BR, né? E o que pode também ocasionar, Mateus, agorinha, sobre acidentes de trânsito, duas matérias, uma seguida da outra, sobre acidentes de trânsito, e isso preocupa porque esses cavalos aí podem, né, invadir aí a BR e causar uma colisão e pode gerar até uma morte. Estão soltos, né? Estou aí, ó, ao Deus dará. E isso é preocupante, né Mateus? Ah, com toda certeza, Otávio, olha, aqui mesmo nesse trecho em Miranorte, isso é muito comum ver aí cavalo, vacas também, isso é muito comum aqui nesta área, aqui nesse perímetro. Eu não me recordo de ter acontecido aí algum acidente, mas é muito importante este ponto que você destacou, porque é muito perigoso, é muito arriscado. Pode ser que até agora não tenha acontecido nada, mas vai saber, né, Otávio? E isso pode, com toda certeza, provocar aí um acidente grandioso. Você estava falando, um cavalo já atravessou, o outro também já está atravessando nesse exato momento, ó, mas que Deus me livre, né, aparece um motociclista e acaba colidindo, né? Então isso é muito preocupante, principalmente durante a noite, onde a visão é um pouco reduzida, né? Mas não é sobre isso que nós vamos conversar, Matheus. Foi o que aconteceu aqui durante o nosso link, né? Mas seu final de semana, primeiramente, foi bom, foi tranquilo, descansou. Eu vi que você chegou um pouquinho mais tarde hoje, né? E aí, como é que foi seu final de semana? Olha, Otávio, a gente tinha até combinado que eu seria o primeiro, mas olha, só para destacar, eu já estava aqui, vídeo pronto, porque a gente teve alguns probleminhas, mas tudo resolvido. Rapaz, olha, final de semana foi top, foi daquele modelo, daquele jeito que eu gosto, bebi muito refrigerante, comi bastante, e é isso. É isso, né? Sei, aham. Ó, deixa eu dizer um negócio, eu estou vendo o cenário aí que você está ao fundo, parece que vai chover por aí, viu, Matheus? Rapaz, o clima mudou, viu? Agora está bastante nuvens, e principalmente para aquela região ali também, ao fundo aqui tem um pouco. Olha, eu acho que hoje vai dar aquele torozinho, de hoje para amanhã vai chover, tomara, viu, Otávio? Que é bom que fica aquele climinha já mais tranquilo, mais razoável, não é, não? Porque está quente, rapaz, está quente, 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 quente. Quente o suficiente para você jogar um ovo aqui, ó, ele sai frito em um minuto. Meu Deus do céu. Mas, ó, vamos falar do assunto de hoje, porque o que é que acontece, Matheus? Eu fiquei sabendo que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo o seu trabalho quando se deparou com uma caminhonete com mais de 400 mil reais em dinheiro, é, e outros 85 mil dentro de uma bolsa que estava no motor do carro de passeio. E os suspeitos foram presos por estelionato, Matheus. Que 85 mil dentro do motor e mais outra quantia ali dentro da caminhonete. Matheus, esse dinheiro era de quê? Estelionato de quê, Matheus? Me conta. Olha, Otávio, realmente, olha, cerca de 500 mil reais, 500 mil reais aí, é, encontrados durante ali uma inspeção, durante ali, é, as buscas que a PRF, Polícia Rodoviária Federal, é, estava fazendo em dois veículos. E olha, tudo isso aconteceu na BR-153, BRS que você vê aqui ao fundo agora. E olha só, tudo isso ali próximo ao município de Guaraí, tudo na noite aí da última sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal estava por lá e aí passava o veículo, passava o veículo e passou esses dois. A polícia achou ali uma atitude um pouco estranha, achou ali algumas atitudes e aí decidiu parar aqueles veículos, Otávio. E olha, ambos os dois ali, é, possuíam antecedentes criminais. Um estava em uma caminhonete, uma Hilux, um homem de 54 anos, e o outro ali, um homem, é, de 51 anos, conduzindo um Corolla. Durante a vistoria, é, na caminhonete ali, próximo ali ao compartimento do motor, foi encontrado mais de 408 mil reais. Só ali naquele primeiro momento. É claro que a Polícia Rodoviária Federal não parou por ali, Otávio. E aí começou, então, também, se nesse tem, com toda certeza, no outro veículo, no Corolla também vai ter. E é claro, eles começaram ali, então, a fazer as buscas ali naquele outro carro e encontraram uma bolsa. E dentro dessa bolsa, começaram a achar notas de 100, notas de 50, e aí foram contando, 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 e totalizaram ali, Otávio, mais de 85 mil reais. Ou seja, né, muito dinheiro, muito dinheiro. É, no total ali, ao todo, foram apreendidos mais de 493 mil reais. Questionados sobre a origem desse dinheiro, ambos falaram ali que eram estelionatários. Eles confirmaram isto pra PRF. A PRF perguntou do que era aquilo e tudo mais, e eles simplesmente confirmaram, é, é, para a polícia. Os dois, então, foram encaminhados para a polícia civil, é, a princípio, foram constatados os seguintes crimes. Estelionato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Isso, Otávio, muito dinheiro, Otávio. É, muito dinheiro. 500 mil reais, é, só pra quem tá em casa ter uma noção, né, é muito dinheiro, viu, Matheus. Inclusive, é, é, acho que o senhor Wesley ainda tem a proporção, porque ele mexe com grandes quantias, mas 500 mil reais, meu querido Matheus, é aquela chácara que o senhor Wesley adquiriu em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Então, é equivalente, mais ou menos, a isso, né, muito dinheiro, 500 mil reais, Matheus. É muita grana. Muito dinheiro pra gente, né, pro Wesley, pro senhor Wesley, eu acho que não é tanto assim, não. Adquirir o chá, que você tá sabendo, Matheus? Chácara, o valor de 500 mil reais em Porto de Galinhas. Estou. Em Porto de Galinhas, fiquei sabendo, assim, na beira da praia, ele não chama de mansão e nem casa de praia, Matheus. Ele é humilde, ele chama Minha Chácara lá de Porto de Galinhas, né, que tem uma aguinha lá no fundo, né. É, humilde, humilde. Mais ou menos. Meu barraco. É, o barraco que eu tenho lá em Porto de Galinhas, tá. Ei, Matheus, muito obrigado pela participação. Se chover, me traga novidades da chuva que eu tô esperando por ela, já tem tempo, não a vejo, encanto nenhum. A chuva no Tocantins tá igual o salário da gente. Quando você pensa que caiu, já foi embora, né. Mas, ó, estamos aqui à espera, viu, Matheus? Qualquer novidade, você entra ao vivo comigo, tá bom? Tá certo, Otávio. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo Matheus Moraes, trazendo informações diretamente da região do Vale do Araguaia.